Música Bem vindos ao mais ocupado pré-especial No programa de hoje, Asa Noturna, volume 9 E o Liga da Justiça Dark, volume 2 Essa aqui tem o Scott Lobdell e o Dan Jurgens O Scott Lobdell faz a despedida dele Tem os dois últimos números Edição 57 e 58 E a partir de então é o Dan Jurgens que assume os roteiros do Asa Noturna E a Liga da Justiça do James Tinian IV E é basicamente mais um capítulo em uma grande história Que o James Tinian quer contar sobre magia Bem, vamos começar com o Liga da Justiça Dark Já que eu estou com ela na mão A história basicamente vai pegar a saga metal Ela libertou vários inimigos O multiverso negro, os 52 do multiverso contrário Que agora não vale mais nada Na verdade agora o multiverso é múltiplo E incontáveis universos existem Segundo o relógio de juízo final Mas a ideia do multiverso negro Desses vilões que saíram do universo escondido Ela é a principal ferramenta A principal motivador de Liga da Justiça Dark De lá saíram a outra espécie São uma outra espécie Na verdade são personagens um tanto quanto bizarros Que eles comem magia E vieram para o nosso mundo Ou vieram para o mundo do universo DC Para devorar todos os seres mágicos Que existem E nisso destruindo o universo também E aí são cinco criaturas principalmente Quatro criaturas O fluido, o conglomerado, a prole e o rompedor São criaturas com um conceito Bem diferente Bem interessante Bem pautado no terror mesmo E eu acho que James Stinnion IV Eu já gostava dele Quando ele estava fazendo lá o Bat Squad E aqui ele continua com um texto Bastante interessante A primeira história, edição número 11 Que a gente tem na verdade um arco e um one shot O arco vai ser a partir da edição seguinte Os mestres da ordem Mas o one shot ele vai dar essa ponte Do primeiro encadernado para esse segundo Focado no morcego humano Que aqui nessa série da Liga da Justiça Dark O morcego humano é quase como um fera dos X-Men Ele é bastante inteligente, um mega cientista E ele é a razão dentro de um grupo completamente mágico Ele começa a racionalizar tudo o que está acontecendo E nessa primeira história Ele é, olha só, que cenas grotescas O morcego humano começa apresentando Falando quem que ele é Que ele está acostumado com hábitos noturnos E ele está estudando bastante magia Como que ela funciona Todos os livros mágicos que ele tem contato Para esse estudo ele acaba escrevendo relatórios De todas as atividades que ele está passando Mas com o passar das páginas Ele vai contando sobre cada criatura Dessa outra espécie Desses seres mágicos do universo negro Que a Liga da Justiça Dark Ela chega sempre atrasada Então a gente vê a morte de vários personagens clássicos da magia Com o passar das páginas A gente começa a ver o morcego humano cada vez mais Preocupado, perturbado Porque existem histórias que ele está contando Que ele não escreveu Mas foi escrito por ele Por mais paradoxal que isso possa ser E esse incômodo, esse problema Vai impactar ele bastante E é bem engraçado A forma como essa revista Essa primeira edição foi estruturada Essa edição número 7 foi estruturada É muito para lembrar O conto da cripta O morcego humano é o narrador Do conto da cripta E aí a gente tem uma aura Meio Lovecraftiana Dos livros que enlouquecem O seu leitor E mesmo no tipo de narrativa Em primeira pessoa Fazendo a apresentação Contando, narrando o que acontece Na história Bem interessante Mas não menos interessante Do que o que vem depois Os Mestres da Ordem Vai ser um arco Focado nos Mestres da Ordem Que é capitaneado pelo Nabu O Senhor Destino Mas existem outras Outras dessas entidades cósmicas Que vão dar O alinhamento Ordeiro Para o Universo Eles que criaram a Ordem Do Universo Eles são os Mestres da Ordem Isso está sendo Completamente redundante Mas a contraparte Seria o caos E o Universo da Ordem Ou os Mestres da Ordem Mesmo já sendo Em alguns momentos Eles sendo questionados Eles sempre foram os Heróis Os bonzinhos Ou pelo menos eles querem o melhor Para o próprio Universo E aqui a gente vê Que o melhor Que eles descobrem Que é para o Universo A melhor coisa Que pode acontecer Para o Universo É destruir toda a magia Então eles viajam De terras paralelas Criadas pela imaginação A grande força da magia É a imaginação Então eles estão Destruindo todas essas terras Destruindo todos os seres mágicos Inclusive Assumindo que eles mesmos Vão ser destruídos Para evitar que a outra espécie Venha Destrua tudo E acabe destruindo A própria A própria Entidade do multiverso Positivo Se a gente pode falar De positivo ou negativo E aí tem Um embate Muito legal Dos Mestres da Ordem Contra os representantes Da magia Que querem evitar Que isso aconteça Eles querem Procurar Encontrar uma Uma alternativa Que nem a Ordem Destrua tudo Nem a outra espécie Destrua tudo Que nem as criaturas Nem a magia Seja completamente Dilacerada Basicamente a sutileza Passa muito longe Desse arco Aqui a gente tem A magia O lance mágico Do universo DC Tratado de uma forma Bem presente Bem cósmica Até O senso de urgência Ele é criado Desde a primeira edição E o James Tynion Consegue manter Ao longo de Doze edições Já são Aqui a gente termina A décima segunda edição Nesse encadernado E essa urgência Continua no alto Mesmo fechando Em pequenos arcos Em pequenas missões Como essa Missão com Os Lordes da Ordem Botando a A magia E todas as estruturas Do universo Sendo completamente Dilaceradas Eu acho que o perigo Constante Aparecendo A cada Nova possibilidade De derrota E nova possibilidade De vitória O James Tynion Consegue nos trazer De forma Fenomenal Gostei muito Da revista Eu gosto De histórias Que envolvem magia Aqui a gente Inclusive tem Alguns personagens Que são Do universo Sandman E Mais uma vez Por eles estarem Aqui Eu questiono A existência Dos personagens Do universo Do Sandman Como a gente Está acompanhando Eles Nesse Nesse selo Especial Que faz parte Da continuidade Mas ao mesmo tempo Não faz Então eles são Trabalhados Alguns deles Aparecem aqui Então leiam Ou a gente Conversa nos comentários Eu revelo Quem que é Não vou revelar Assim Pra quem não quiser Saber Spoiler E a segunda revista Que eu quero falar É do Asa Noturna O Scott Lobdell Como eu disse Ele faz a despedida Ele pega as duas primeiras edições Aqui Dessa revista E o grande Plot Da história É trazer O Asa Noturna Dick Grayson Que levou um tiro na cabeça Perdeu toda a memória Mas ele ainda tem Essa Ânsia super heróica E esse chamado Pra Chamado da justiça Através das injustiças Que acontecem em Bloodhaven Junto com isso Vários personagens Vários policiais Desacreditados Pelo sistema Encontram As roupas Os uniformes Do Asa Noturna E eles miram Tipo um esquadrão De Asa Noturnas No universo E na cidade De Bloodhaven Isso foi tratado No encadernado passado E aqui a gente Dá continuidade A isso É legal Eu acho que a forma Como o Lobdell Ele está Trabalhando com essa milícia De policiais Que são vigilantes Mas eles não chegam A ultrapassar Essa linha De matar Os vilões Aqui a gente Não tem milicianos Matando vilões Milicianos Aliciando E trazendo E cobrando Da população Não Aqui a gente tem policiais Que acabam se transformando Em heróis Não querendo nada Em troca A não ser Uma melhoria Para a própria população Inclusive a primeira A primeira história Vai trazer A filha do Coringa E uma Um questionamento Que coloca a gente Como leitor Não De certa forma Até compactuando Com a Com a filha do Coringa Que é extremamente violenta Talvez não com suas ações Mas com aquilo Que ela está questionando Que é a gentrificação Que ocorre no bairro Na ala norte Na zona norte De Bloodhaven Um político Importante Da cidade Um vereador Ele quer Ele quer construir Ele quer fazer aquelas Melhorias de bairro Construindo Um estádio Na zona norte De Bloodhaven Mas para isso Ele vai destruir Um abrigo Um dos principais abrigos Da cidade Expulsando Todos os pobres Que moram Que dependem daquele lugar Para a zona sul Da cidade Modificando Mandando eles Para outro lugar E além disso A gente tem Através de alguns diálogos A gente sabe Que o bairro Está sofrendo Algumas alterações Que os próprios moradores Não conseguem Morar neles Então Eles não conseguem Pagar aluguel Eles não conseguem Viver no local Onde eles sempre viveram E tem que mudar Para áreas mais periféricas Esse É o fenômeno Da gentrificação E aqui Não é trabalhado De forma aprofundada Mas ele é mencionado E ele funciona Como um pano de fundo Para o desenvolvimento Da história Bem interessante A forma Que foi Que foi trabalhado Mas aí Na segunda A partir da terceira edição O Lobdell Ele sai da Da história Ele sai do Do Asa Noturna E quem assume É o Dan Jorgens E por mais que eu tenha gostado Do Lobdell Das histórias Das ideias dele O Dan Jorgens Ele é outro nível De roteirista E ele vai Explorar ainda mais Essa união E essa Criação Do esquadrão De asas noturnas A inserção A reentrada Do Dick Grayson Que agora é chamado De Rick Nesse mundo super heróico Nos termos dele Nos termos De uma memória Que não existe mais Um novo super herói Que está se Está se criando Com os desafios Que são apresentados Eu acho que uma das coisas Que mais me chamou a atenção Desse roteiro Do Dan Jorgens Ou do próprio título Do Asa Noturna É que aqui a gente tem Um universo super heróico Que parece ser Completamente diferente Do universo super heróico Da DC Ele é muito mais Ele continua sendo Heróico E otimista Existem coisas ruins Que acontecem Mas os heróis Eles se sobressaem A ideologia do bem Super animal Ou mal Ela continua Sendo o principal mote Mas parece que as histórias Do Asa Noturna Bloody Raven Ele não tem aquela coisa Mais Iluminada Mais cósmica Mesmo um vilão Bizarro Que aparece Que começa a incendiar É um vilão incendiário Começa a incendiar Vários Departamentos de polícia Ele tem seu fator fantástico Mas A forma como Está se desenvolvendo Esse esquadrão E cada um dos personagens Que estão bem Desenvolvidos Que estão bem Desenvolvidos Dentro do Esquadrão Do Asa Noturna Ela é muito mais Pé no chão E isso Essa Diferença Chama bastante atenção E estou Estou curtindo Acho bem legal Vamos ver até onde vai Até onde o Asa Noturna Não volta a ser O personagem que ele é Normalmente Como sempre acontece Com todas as revistas E o Dick Grayson Nesses últimos Nesses últimos anos Ele passou por várias Modificações E vários retornos E essas foram As duas Os dois encadenados Que eu queria falar A Liga da Justiça Dark O volume 2 O Nome é uma nova ordem Aqui está o Asa Noturna Volume 9 Que é a ameaça explosiva E eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa do Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem O que vocês acham Desses personagens O que vocês acham Da forma como a magia Está sendo trabalhada Ou da forma mais pé no chão Que o Asa Noturna Está sendo trabalhada A gente conversa Nos comentários Qualquer outro Spoiler Que vocês querem saber Ou querem discutir Vamos para os comentários Até mais E bons quadrinhos